Aqui, mas pensei que já foi Eu flotei por doença, asma A fuma com uma dama, tem rabo chatado Até confundi com plasma Eu flotei por doença, asma A fuma com uma dama, tem rabo chatado Até confundi com plasma Puxi, uei, eu fugi Puxi, uei, eu puxo Eu passei, eu tu puxo, eu puxo Puxi, uei, eu puxo A serviça quer ficar Esqueci que somos dois Sente o cheiro do mambo Debaixo do lençol Fume e deixe piquei, moia, quem trouxe Trapo de mal, confundi com motocross Quando eu estou fumando, eu não me ajudo Lago demais, eu sou de madame, chá Fumei todo o bico, fumei todo o bico Fumei todo o bico, fumei do cuxa, era chupa gelado Já tu fumado, ainda quero um bocado Tô bem fumado, te faço os caretas Tipo, sou toro, te dou com maceta A fica morreu, aumentou no banzeiro Eu tô na lua, vem dentro de chinelo Escai, vem dentro de chinelo Tudo começou, porque meu ninguem Encontrou Eu vou te ver, te levantar e me dão Sua boca vai falar a tua Eu nem pensei que em amor Vou me aposentou, vem dentro de quem má Eu não mambo que me mandou Eu puxo Puxi ué Eu puxo Eu batendo do Puxa Eu puxo Puxi ué Eu puxo Eu batendo do Puxa Puxi ué